Esse é o Paredão Subão High Power, o projeto mais audacioso de São Caetano. Olha o coração! Subão, bem-vindos ao novo show do Paredão Subão High Power. Agora tem o maestro, junto com o Maico, o Panda, o Ronald, na produção contínua. Nos fogos o brilho das tops, muita pó, maravilhoso. Mega Príncipe Negro, o som da galera, organização Júnior e Alberto, e gerência do Ronald. Na vila e velhinho, em qualquer lugar, você vai tocar. Canta pra mim, canta pra mim, canta pra mim. E o Subão, vai! Essa aparelhagem, essa aparelhagem. Começou numa brincadeira, foi? Um abraço pro Nenê Luiz, na produção do Subão. Pra agitar. Esse Nenê e esse Luiz também hoje fazendo a diferença. Bora, Chirão! Tá doido? Como não beber? Dale, 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 dale! Dale, maestro DJ Valdo Alves! Foi como no filme, tudo aconteceu. Aquela viagem, né? Depois me entreguei, parecia... O amigo Thalico também tá comigo! Ele trouxe uma saca de dinheiro pra gastar nos humanos! Bora, Thalico, bora beber, Thalico, bora! Canta comigo assim, vai! Pra você que gosta das marcantes, canta! A distância me faz gritar seu nome! O Guão! Me pego aqui chorando, pensando em você! Que saudade! Que saudade! O destino foi rebelde, levou você pra longe! Abre tua latinha aí! Prepara agora, vai! Prepara pra tomar mais um lugar! Escrevi o meu nome e o teu... Onde? Uma árvore Eu marquei sem perceber Meu coração É a nossa linda história de amor Canta, mulher, pra mim! Canta, vai! Eu não vou perder Meu jeito de amar Não vou esquecer E a minha ideia Meu jeito de me tocar Primeiro final de semana Com o Subão E as menores No Festival do Marista Descobrir que ser feliz é ter um bar Alto Pereru Tomar banho de chuva só nós dois São Caetano de Oliveira É que nunca seque o rio do nosso amor Barbearia na valha afiada O negojão Alex de Moura Chegou! É boa do bicho Realmente O cara que tá agora aqui com o Gil Subão Falou Esse maestro tá pegando pesado mesmo Toma mais uma! Essa distância me mata Eu quero ter você de novo aqui A cerveja dá-se mais rindo Porque não me diz o teu nome Bora bebê, meu gente! Bora bebê! Eu quero te amar e ser feliz E dizer a você do meu amor E aí, Valdão! Eu quero ter me abandonou Vou começar lá de trás, Valdão Chuma de abraço também toda a galera Lá da Vila do Aê Comitiva lá do Festival do Abacate Um abraço do Rolde pra vocês Todo mundo, um presente de Chuchu E aí, já vim, já vim, Júlia? Quase confirmado esse ano A volta do Subão No Festival do Abacate Mais uma vez! Amor E aí, vindo de lá, Valdão! Que é meu parceiro do Campo Verde E aí, toda a galera ali com a gente Abraço do Rolde pra vocês O parceiro Giafini também Ganha do União do Alto Camapu Todo mundo! Me diga por quê Não pensa mais em mim Lé do Juventus, rapaz! Diga que já me esqueceu E quer deixar assim Obrigada, meu parceiro Gio, Ender Todo mundo Ali com a gente, meu parceiro Zaga Cadê o Zaga, rapaz? O Zaga me tirou do fogo E aí, botão! Eu quero estar contigo E não pensar mais em nada Bora, meu xerê! Lembra quando eu disse Que você me completava Mas agora você se fome E não gostou em nosso amor Família de Munchal Ligue em peso comigo Uma nova dimensão Vai tocar! E provar Escute essas palavras Escute essas palavras Toda noite! Toda noite ele chora Esperando a sua volta É o meu coração O empresário! Ambiente Vila! O Dega e Gabo tá comigo também! E de Júnior Clim Passa a canção que ela volta Que eu vou lembrar Nós dois Já vou! Suba o High Power É pra você tomar mais uma! Por onde eu vou? Por onde eu vou? Penso em você Não aguento mais Viver assim A noite cai Agora sim Festividade De Monte Alegre É a festa de São Pedro Com o novo adverso Eu vou como você sou Família de Monte Alegre Obrigado a todos vocês Vila Sorriso 4 e 5 de dezembro Festival do Turu E a família do Guarani E as marquinas As marquinas vão tocando As melhores Mais uma! Aquelas que vão sangue! Não sei dormir Sem ter você Só eu sei como é grande A sua falta Sempre te amei Agora eu sei Todos os meus pensamentos Eu sei, eu sei, eu sei No gol veneno Eu quero passar Anitta Sbar Palmeiro Rio Grande Eu sei, eu sei Não sou ninguém Todos os meus pensamentos Eu sei, eu sei, eu sei Minha imagem está só Sofrendo de amor Não dá mais pra viver É grande a minha dor Dizer que eu amo você Não posso perder Quem eu mais amei Ficar longe de você Ficar longe de você Família Jundentos Frente a frente Eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Sei que vacilei Sei que mereci Mas eu já paguei Baby Deixa de orgulho E vem Todos os meus pensamentos Eu sei, eu sei Eu amo você Não posso perder Quem eu mais amei Ficar longe de você Tá com corte e pago Tá com corte e pago Se eu sei, eu sei A Beberia na falha, fiada E ele vai comparecer lá Pra cortar o cabelo Agora sim Todos os meus pensamentos A Beberia inconsiderada Do Bebidas 24 horas Nós irmãos Andam os mascarados Obrigado a todos vocês Subam High Power Bem-vindos ao novo show do Paredão Subam High Power Uma nova emoção está no ar Organização Júnior e Everton São Caetano Bem-vindos ao novo Paredão Subam High Power De São Caetano de Odevelas Para todo o Brasil Tá na hora de aquecer O Paredão Subam chegou O amigo Beto Faria está com a gente O Roberto Ele veio com o Chil Subam No Festival do Maristão Aquece, aquece tudo, tudo, tudo O Nazareno E a família da Vila Sorriso Tá muita pressão na tua cabeça, Mano Brown A estrutura do Subam chegou Uma nova emoção está no ar Agora começa o João Alves Banda Ronald My Gold Se liga contínuo Apaga tudo contínuo Deixa tudo no escurinho Tudo no escuro Joga fumaça Joga fumaça Prepara agora contínuo Toda a família na Vila Madeira Estou com a gente Estou com a gente E peso também Agitando tudo Aquece tudo Gol veneno Ele tá bonito Tá moderno, hein, gente? Cada vez melhor pra você que gosta Pra você que faz parte dessa história Paredão Subam chegou Alexandre Contínuo Alexandre Contínuo Na produção Um automotivo Que representa a cidade de São Caetano Esse é o Paredão Subam High Power O projeto mais audacioso de São Caetano Paris Londyn L.A. A casa e tudo O ano das fronteiras E vem de um tonelada comigo também Para tonelada Para beber O meu parceiro Wagner Que acompanha a gente Desde o tempo do Vanquart Ele é o Paredão Subam Vestividade de Monte Alegre Vestividade de São Pedro Com palpa de besão Obrigado, você! Aquece tudo Para contigo Família Juventus Vem e pega Família Juventus Vem e pega Família Juventus Vem e pega São Francisco Para dança o mão A pressão sonora Que sou Caetano O Festival do Marisco E você Desde ontem Cogindo O nosso Paredão Subam Raim Power Ajeita tudo Família Juventus Família Juventus Dê junto Dê junto Comigo Obrigado Obrigado Toda galera de Pirabas Que está gostando Nossa festa Dê junto Um abraço Para vocês A galera de Monte Alegre A festividade de São Pedro Tem um som Do Nova Dimensão Leva Leva pra terra alta Continua, vai Aquece Vai, vai Anúbia Enlouquecemos Para não sumar Ajeita tudo Tudo Arrepia Paredão Subam High Power Organização Júnior E Everton Aquece Tudo 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 Para tirar Cerveja Do Corpo Família Juventus Família Salto Mentalizão A moçada que veio Galera também Da Vila Sorriso Não arredo pé De jeito nenhum Valeu Fecha a mão no Marisco A tradição Tá de volta Toma, toma, toma Toma, toma Oh, oh, oh This is what I wanna do Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh What I'm gonna do Me and you Oh, oh, oh Boom, 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 boom I want to No Gol Venea We spend the night together From now and through forever Boom, 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 boom I wanna go boom, boom We spend the night together Que que mais nós um Raipower Bem-vindos ao novo Paredão Subão Raipower De São Caetano de Odevelas Para todo o Brasil Bora swingar um pouquinho Até porque Esse mês de julho vai ser Muito diferente pra muita gente Então viaja de avião Mó princesa, mó pressão Vá por favor do malvadão Ela manda beijo Mascarão de quatro de quatro E a mulherada de pronto Entra ou viaja de avião Mó princesa, mó pressão Vá por favor do malvadão Ela manda beijo Mascarão de quatro de quatro E pisão vai com calma Quer namorar comigo Tá de palhaçada Eu sou da futaria Não tô valendo nada Tu quer casamento, mas eu quero cachorrada Nada contra as certinhas Joga, joga, joga Você quer namorar comigo Tá de palhaçada Eu sou da... Quem tem um TikTok sabe como faz, né? Mas tu quer casamento, mas eu quero cachorrada Nada contra as certinhas Só você, só você, vai Ai, bebê, joga, 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 vai Bora, 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 que hoje é dia Eu vou lançar O maestro chega As amiguinha que gosta Vá, o furrada Vá, bora, bora, que hoje é dia O pano, o maico É um brava Ô, Nauri É tudo É chorrada Sequência de botadona Na rapa dessa malvada Sequência de botadona Na rapa dessa malvada Ela só quer socadão Sentadinho e rebolada Vai ser pá, pá, pá Vai nessa malvada Ela só quer... O Eric da família sem miséria veio Rebolada Bora, Eric Sei que tudo vinha hoje Ela só quer socadão Desde ontem no sul Vai ser pá, pá, pá Vá nessa malvada Ela só quer socadão Sentadinho e rebolada Vai ser pá, pá, pá Vá nessa malvada Alexandre Contini Começei sendo carente Ou nunca mais comigo Bateu saudade da gente No quarto É um subão Saudade da quinhada Vá, pá, pá, pá Da trena da malvada Me animai Saudade da tua voz saliente Falando e das... Vai! Bota, vai, bota, vai, bota... Vai no subão Ai, 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 ai Eu guardando você Receba com essa cara de mar... Rosa do Juventus Sábado Lançamento do... Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Com esse olhar de perigosa Lá de medir... Cadá no saúde E nova dimensão Na quadra do Juventus Você sente com essa cara de mar... Tá no ouvido Não você mais Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Com esse olhar de perigosa Lá de medir... Ai, 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 ai Daí, ô DJ Festival do Marinho Uma loucura realmente do começo ao fim O povo veio conhecer o Subão completo E claro, por que não a estreia do maestro também, gente? Que prazer imenso estar com vocês agora em São Caidão Porque uma nova história já começou E você faz parte desse sucesso Há mais de quatro anos fazendo história no Nordeste Ela me falou que carrei vim pepina Que balada fica na briga Família Juventus Ela me falou que carrei vim pepina Que balada fica na briga Galera da Vila Sorriso Só não me peço com a gente também Eu falei bebê Então tomo uma balinha Que hoje tem dezesseguita Cheio de vitaminha Já tô com o binho Onde tá acontecendo? O momento dele é Nazareno Show! Eu pego o camarade Vê se pode Vê se pode Não me encostar no camarade Apaga, Coutinho, vai Vê se pode Vê se pode Não me encostar no camarade Apaga tudo, Coutinho, vai Tudo escuro, vai Isso, Coutinho Prepara agora, Coutinho Três, dois, um O Congon também O pepina já tá nada O que a gente tá no seu O timbo Não me encostou Calcraza, né? Clara, coutinho, vai E tá r конечно Ele é o escuro Quando tem um O anão Kindle noceu Tá em longe, na Vila Madeira Uma loucura do Suban Quem tá enlouquecendo, joga Joga a mãozinha pro alto, quem tá enlouque No bailão, ela gosta de bailar No bailão, ela gosta de Embraça tudo Eu bem que te avisei, eu bem que te avisei Quem mandou se apaixonar pelo web do DJ Quem mandou se apaixonar Fabinho Azul Verano O web do DJ, tu empinou, ele fez A casa e tudo, ele fez Empinou, ele fez O Andrei da União Pede, também o Aldo Patel Uma hoje, duzentos contos, hoje Ele é o patrão do gelo O DJ, quem mandou se apaixonar pelo DJ, empinou, ele fez Uma loucura Joga esse bracinho lá em cima que não tem hora pra chegar em casa O Suban chegou Aquece tudo Uma loucura É muita pressão sem distorção É muita pressão botada nas cachorras Botada nas cachorras Aquece tudo Vai, vai Salve o show O nome dele é Jeipanda, meu Moleque sem freio As batidas não param Elas vão se transformando no Suban O nome dele é Jeipanda, meu 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 O Hudson O Alex da Família Irmãos Metralha Achou que não No Alto Cabapu Você foi meu primeiro A menina que veio representar hoje Obrigado, Marcelo Errou Eu tentei te ligar Você não quis me atingir Bebe com vontade agora, vai Eu só queria te falar Quem sabe pode cantar, mano Que se você quiser voltar Pra sonar Como os mais um É dois Quero uma máquina do tempo No tempo Resaltar nossos momentos Pra sempre eu e você Maestro DJ Valdo Alves Se você quiser voltar Maestro Pra sonar Maestro 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 DJ Valdo Alves E a máquina Quero uma máquina do tempo Resaltar nossos momentos Pra você que veio Pra sempre eu e você É pra você com os dias melhores É Pra sempre eu e você Um giro, um giro, um giro, um giro Essa é top também Amigo Luiz da 91 Esportes A melhor do estado do Pará Tá curtindo o Suban Quem sabe canta, canta, canta Até ontem Só queria beijar na boca Vida louca Bebedeiras Bebedeiras Até ontem Eu queria morrer O maestro O maestro Mano Alves Veste do King Golden Andres do São da Loja Free Store e Curuzá Boteco do João no Patal Professora Rosinha E o meu parceiro João E o medo Dia 1º de julho Hotboy Dia 22 Surreal Corgodilo Véspera do Ciro Véspera do Ciro Não quero dar Não sou eu Corgodilo E Subão na arena Mas tu é bar Sensação No momento E toda a família Vai invadir Foi Foi só te olhar Que o meu mundo Parou E a vida Para pra mim E a minha vida Mudou da noite Por dia Alex do Abate Tomando Toma Família Guarani Vai tomar mais uma Agora, agora, agora Hoje bateu forte A saudade As lembranças Do nosso amor O Hilton gosta muito Dessa sequência O meu sentimento É de verdade O Hilton do Gol Veneno de Terra Alta Eu me dediquei Mas não deu valor E eu sofro E choro Sozinho Pensando em você Meu Deus Diz porquê Se apaixonou Eu me apaixonei Por ela Por ela Eu me apaixonei Família de Monte Alegre Por ela Vamos levar o treme Tudo Vanguard No Festival No Cabarão E Monchonel Meu amor Sou eu E que eu me apaixonei Eu perguntei Por você Meu grande amor Sou eu Já foi Mais uma Saudade 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 Falei contigo E eu assumo Tu foi embora E eu Aguiu Bem vindos ao novo show Do Paredão Subão High Power Como eu fui um bobo Eu te perdi Por teu corpo O panda O panda canta pra ela Já não sei mais Onde tu estás Tudo se foi Saudade 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 Amor Onde tu estás Preciso de ti Pra gente matar Reza Giro Subão High Power Não existe nada Em nosso caminho E no coração Apenas dois corações Um desejo Segundo por segundo Se você viram horas É pra você beber Pra quem Equipe sem miséria A minha sem miséria Desde ontem Tomando todas as coisas Cantam você Véspera do seu edição Caetano de Velas Paredão Subão E surreal Corocodilo O Nalena Mas tu é mais Você não é louco De perder As coisas de amor E eu vivi com você Então fica aqui Me chama no Partido Quase um Rafael Raiani Comemorando esse dia especial Wesley A Cidiane Um abraço pra vocês Os casais apaixonais Eu agradeço Eu agradeço o Senhor De todo o meu coração Coloquei essa música Não à toa O nome dessa música Te amo Da Banda R15 Oferece pro seu amor Vai Você e ela hoje Até o dia Conchindo o Paredão Subão Mais uma vez O nome dela É Raíssa Rodrigues Lá no cantinho da mão Explodir Dá tempo De pegar mais um Paco De família Subão Subão Rari Power Bem te vi Luana Amores na vida Que não são pra vida Só vocês agora Vai Esse caso Eu e você Usa a prova viva Vamos lá Tem começo Que o fim Vem passando a cabeça Até que um belo dia Esse dia Chega chegando Como Chega chamando Pelo homem Que chamou de amor E a boca Que falou de Apesar de não te comover Com meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida Seja um livramento O Edson O Patrick E o Tingo Alô Lúbia Canta aí vai O que você ligue Eu foda Se você segue Sendo Canta assim A maior saudade De todos os tempos O foda é que você de mim não sabe Bebe com vontade Será que é destino Família Food Shop Uma loucura, dona Eu peço que não me maltrate mais Pois corro o perigo Toda família Vira sorriso lá No festival No turu Eu juro Até tentei Nas várias horas extra Desse meu amor Você e o seu amor Eu juro Eu tentei Amar quem não presta Venciar eu sei Com foda Com foda É que você de mim não sai Será que é destino Vamos ver Eu peço que não me maltrate mais Pois corro o perigo De gostar A festa aí Do São Pedro Em Monte Alegre Tem nova dimensão E no Festival do Camarão Tem o som do treme Tudo Vanguarde E você não pode perder Família de Monte Alegre Obrigado por você Coração Canta-se Canta-se Ele sofre Sofre E pede Viz Chama por você Tá essa na festa O lorino E o tomate O melhor barbeiro de vigia Yeah 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 E me pede Hoje é com sua foto Foi o tempo que o nosso amor era o seu fofo Não dá pra acreditar Que me amou Que se doou bom Subou Justa essa decisão De me tirar Do seu coração Não vou ouvir nada Os dois da solidão Juro O nome dele é Wilton No gol veneno E nessa mão Se eu te machiquei Pensei querer Mas tudo que eu quero é você Hoje eu quero só você O menor de Benevide Está lá comigo Só de você E ele está tomando todas no Subão Hoje eu quero só Bem-vindos ao novo Paredão Subão High Power De São Caetano de Odevelas Para todo o Brasil Wilton da Empresa Avenida Tá na hora de tomar mais um pacote A minha união Bete parabeniza Um feliz aniversário O seu parceiro Antônio Tá no berço hoje Antônio Parabéns Antônio Nosso amor Um caso complicado De se entender Puxa ela pelo braço vai E tem razão O Eriguingo O Jacaré da Vida Sorriso também Coisas combinadas Tragam o prazer O Jacaré está no apoio Do Subão de Juntos também Nosso amor Ele ainda É grande Um encanto Não imagina amor Porque brigamos tantos Querida A gente tem que se entender Sempre em nome de Riamy X10 Bem eu sei que a gente Nasceu um pro outro Japanda Mas o nosso amor Está morrendo aos poucos Pois não vou de Prepara aí panda vai O amor se vê E o amor se vê Coração, coração Você é meu sol Você me seduz Você me aquece demais Juro teu lençol Isso é muito bom Isso é bom demais A noite acontece Teu corpo enlouquece Teu jeito de fazer amor É bom dia Depois você e ela No dia dos namorados Tu vai falar pra ela sim Teu corpo enlouquece Me fez esconder A imagem do prazer Pensando em você O meu parceiro Lorino da Vigia Está gostando do Subão também Obrigado Lorino Um abraço do Valdo A imagem do prazer Sábado Cachoeira Festival O Forró do Beiradão Eu canto pra você Festival da Galinha Caipira Na casa do Pana Agora somos um Tudo pro Hilton Em seu coração Wilton Tudo acontecer E a Briga Gomes Mas só um sonho acordei Hoje sou o sol Os meus sonhos de amor Me dei de sonho com você Amigo Chambalapane do Abacate Já com o G2C do Valdo No Paraná do Subão Não vi hoje o céu nem o sol As nuvens e chuva Não trazem prazer High Power Maestro DJ Valdo Agora é Subão Prepara a banda Que festa maravilhosa O Festival do Maris Vem Alexandre Contínio É o nome dele Vou esperar É assim A noite vai E o dia vem Pra você Como um raio de luz Aquecer você Raio de luz E amor Raio de luz Que traz o brilho Do amor Raio de luz E amor Prendo as tops Agora sim Manga Mega Pop Show Amigos do Vento Novo Subão High Power Subão Bem-vindos ao novo show Do Paredão Subão Tanto tempo longe de você A saudade está doendo Coração do Ronald Ronald Ele está faltando Cara Juro te esquecer Por favor não diga Que é o fim Ronald Showman Dança Dança Foi no búfalo do Marajó Por ladinho só você e eu Com DJ Tubarão e DJ Tom Nesse momento eu me apaixonei Por você Canta comigo assim Eu sei Eu vou pro búfalo Encontrar você Pra ver se é assim Daquele nosso amor Com as dançantes Tocando pra nós Eu vou pro búfalo Eu sei Eu vou pro búfalo Encontrar você Pra ver se é assim Daquele nosso amor Com as dançantes Tocando pra nós Eu vou pro búfalo Do Marajó Quero mais A emoção A flor da pele Jorge vai Você está curtindo O novo subão High Power Organização Júnior e Everton 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 Júnior e Everton